E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em Eu Quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu. Ah, pediram abertura não, né? Então eu tô livre pra jogar. Tinha pedido uma Time A9, né? Vamos jogar uma Time A9 aqui, vai. Essa é a Time A9. Pronto. Calma que vai ter, vai ter mais cantoria, mas é que no momento aqui... Eu tomei o café recentemente, então ainda tô meio lesado. Bispo E2, uma linha posicional. Não pode jogar F4, que leva cavalo D4 e cravada da dama, então deve jogar. Cavalo F3 é ruim, não é a casa correta. Agora ameaça o dobrar e ganhar o peão. O que que ele vai fazer? Tem que voltar o bispo, né? Já ficou torto aqui. A manovra é uma excelente siciliana. Eu até poderia dizer, sem exagero, é a siciliana mais posicional que tem. Dama D3. Posso tomar, dama toma, cavalo por E4, dama G7. Não, isso aí não presta pra mim. Cavalo E5 é uma possibilidade. B5, então, lance temático. Pra jogar bispo B7. Tá. Eu posso voltar aqui, mas o bispo fica meio fora de jogo. Eu acho que esse bispo já cumpriu a missão. Acho que eu vou jogar com ele pra cá mesmo. Daqui a pouco D6, bispo B7. Fazer um setup, um setup típico da siciliana, né? A time a 9, muitas vezes, a gente quer jogar D5, né? Só que eu tenho que primeiro, acho que, preparar. Talvez eu vou jogar a torre D8 em B4. Me parece horrível. Porque agora o D5 vai chegar na cara, né? Vamonos explotar la posición. Bom, bispo F4 é um problema? Vamos descobrir. Bispo F4 é 5, né? E D4. Aí GG. Se o cérebro não entende essas peças com ele, a gente vai acostumar. Relaxa, ó. Esse aqui é o rei. Essas daqui são as torres. Essa é a dama. Par de bispo. Par de cavalos. Entendeu? Bem tranquilo, ó. Talvez eu possa tomar de peão aqui. Mas eu vou tomar de torre. Pra não ficar com o peão isolado. A dama vai pra C1. Porque senão leva bispo F6. Já levou, né? Cavalo D4. Acho que perde aí, pô. Torre D4. Bispo D4. Alguma coisa D4. Perdeu a torre lá. Vai ter que jogar a dama B3. Esse aí perdeu, né? Posso até jogar a torre D4. Cavalo D4. Bispo D4. Tira a dama. Cai a torre, né? Acho que eu vou jogar esse, que é mais simples. Eu não posso tomar de cavalo, porque minha dama em C7 tá caindo, né? A Priscila aqui tá caindo. Então tem que tomar assim. Ataquei a dama. Vai cair a torre. Independente de onde vai atirar a dama, eu vou tomar a torre. Com exceção de dama G3. Cai o jogo. Opa! Ganhei a dama, né? Tá cravado, né? Aí GG. E ainda ameaça o cavalo F5 aí. É, aqui o que deu errado aqui nessa siciliana aí? Até aqui tava indo bem. Tava indo bem na taima 9. Lances aceitáveis aqui. Rei H1, cavalo B3, A4, Bispo E3. Por exemplo, Bispo E3 é o lance mais, sei lá, interessante aqui, né? Esse cavalo F3 já é meio ruim, né? Geralmente quando volta, volta pra cá ou depois do F4. Então, é... Agora já começou a ter alguns problemas, né? Pressão em E4, pressão em C3. Dama D3 não é o lance ideal. Expansão típica na ala da dama. Voltei o Bispo com missão cumprida. Preparei o D5 aqui na hora certa, que é o lance ruptura. Se B4 não agrega valor, apenas cria debilidades aqui no flanco dama. Milharal fica exposto. E aí o lance de ruptura, né? Isso aqui é uma ruptura temática na taima. E aqui ainda sobreviveria, talvez, com o Dama C1. Mas já tá bem pior, com o C8 aí. Debilidades pra tudo quanto é lado. É, esse aqui perde, é... Porque cai tudo, né? E o Dama G3 é o lance decisivo, que tá cravado, né? Então, vamos para a próxima. Deixa eu trocar as peças pra gente ir variando aí as peças. Vamos trocar o tabuleiro também. Vamos trocar aqui um pouco aqui, beleza? A gente vai variando. É, tudo costume, o negócio das peças aí, beleza? Tá. Romerito. Agora é o Romerito. Ninguém vai pedir abertura não, né? Tá todo mundo mão de vaca aí. Fim mesmo. Não, vocês podem até pedir as aberturas boas, né? Abertura boa não tem preço não. Os lixos que tem. Deixa eu ver o que vocês falaram. Fala, mestre. Molas, eu cheguei nos dois mil de hate no chess.com. O que mais me ajudou a evoluir foram os livros. Meu sistema é a prática, meu sistema é o que você sente por. É nóis, brother. Tamo junto. Seja bem-vindo. Sky Henrique. É o Henrique do céu. Bora. Pedir uma Trompovski. É, Trompovski não é a minha abertura favorita, mas... Não garanto que eu vou fazê-la não, porque eu não gosto. Calma. É, também não adianta se a galera virar zona e sair pedindo tudo quanto é abertura, porque, tipo assim... É, aí ó. Pronto. Um pede Tromposco, outro pique, italiana, chevening. Né? Acho que eu vou dar preferência mais aos pedidos da galera que tem mais tempo na live, que é inscrito. E também as aberturas que eu me identifico mais, entendeu? E também tem um pedido aí com os pontos do canal. Você pode pedir a abertura. Vamos lá, Romerito. Vamos jogar a italiana, vai. Pedir a italiana, eu gosto da italiana. Nem sei qual que é a polaca. É, aí o meu adversário jogou Pirke. Então quem pedir o Pirke já sinta atendido aí. Meu adversário tá jogando o Pirke. Eu vou jogar o ataque austríaco, que é a linha mais agressiva contra a Pirke. É C5 ali que jogam, né? Bem, eu vou jogar a qual aqui delas? Vamos jogar essa. Polaca e Orangotango? Meu Deus. Aí entra... É no mesmo patamar da Grobe. Se quiser que eu jogue aí... Acho que é 100 bits, né? O preço da Grobe, né? Horrível, né? E só porque o Carlsen joga, não quer dizer que eu vou jogar. É uma porcaria aquela abertura. Lixo, lixo, lixo. Não é cavalo CC, geralmente. Deixa... Bisp F5, né? Bisp F4, H3, Bisp F3, dá uma F3. Tá safe aqui. Polaca é horrível. Não, não é do Carlsen, né? O Carlsen, ele gosta de jogar umas pudriqueiras aí. Por quê? Pra tirar onda, né? Mas é uma coisa criminosa no xadrez, né? Não tem mais o que inventar, né? Então, pra jogar uma Orangotango aí, tem que enrolar uns bits aí. Senão, não dá. Se quiser que eu jogue uma porcaria de vez em quando, tem que atender aos capitalistas aqui de plantão que estão dentro de mim. C5 é interessante. Se peão toma, bispo toma. Cavalo é 4. É, não sei. Eu acho que eu não posso perder esse peão, senão ele vai ter uma manada, né? Agora evitei o C5. Agora tá, agora tô safe. Tinha C5. Acho que era a única chance. Moula se render ao sistema? Não. Não é questão de se render. Se me provarem que tem algo melhor que o capitalismo, eu posso trocar sim, mas é a única coisa que funciona, né? Olha a Venezuela lá. Como é que tá? Uma tristeza, infelizmente. Fica ali. Venezuela, e antes que apareça algum comuna aí de plantão falando, ah, que não sei o que, que é boicote dos Estados Unidos. Mano, eu tenho amigo venezuelano. Eu sei o que eu tô falando. Eu tenho um amigo venezuelano e tem família na Venezuela. Eu só não lembro a cidade que ele tem. Mano, ele falou assim que é, tipo, é ridículo o que o governo faz lá. Por exemplo, tinha uma fábrica na cidade lá da família dele, tinha uma fábrica da Coca-Cola, né? Na época. Isso há muito tempo, há uns 5 anos atrás. Simplesmente, um belo dia, a Coca-Cola falou, não, tá inviável trabalhar aqui na Venezuela. Fechou a fábrica, demitiu todo mundo e vazou. Outro exemplo que esse meu amigo venezuelano deu, ele falou que os comércios da Venezuela, que não atendem aos interesses dos governantes, por exemplo, de uma cidade específica, simplesmente são tomados à força. Tipo assim, você tem uma padaria. Ah, eu sou contra o jeito que o governo leva as coisas. Eles tomam a sua padaria. Como é que dá pra defender isso? Entende? Tomam a sua padaria. E aquela padaria fica sendo, é, é, fica sob, vamos dizer assim, é, controle do exército. Meu Deus do céu. Como é que defende isso, galera? Não tem defesa, né? Venezuela é capitalista? Uai. É, um milhão de bolívares vale um dólar. Cotação de hoje. Pode conferir aí, joga no Google. Um milhão de bolívares vale um dólar. Ué, que é isso? Tomar isso aqui, né? Venezuela não é comunismo. Eu não falei que é comunismo. Eu não disse que é comunismo. É um sistema muito louco que existe lá, que eu não sei nem definir. Lá é um sistema, sistema novo. É até difícil decifrar o que está acontecendo na Venezuela, mas capitalismo não é. Pode ser qualquer outra coisa. Caiu o tempo. Um dólar americano. Ué, 3 milhões? Não, eu tinha olhado ontem, que era um milhão. Não, então, peraí. Será que eu olhei errado? Já está em 3? Não, não tem. Não é possível. 3 milhões? 3 milhões? Não, eu olhei ontem. Não, ontem não. Olhei essa semana, na verdade. O que é isso? Não, o real não está uma grande coisa não, mas está bem menos pior, né? Tá, vamos ver o que deu de errado aqui. Romerito, vamos lá. Eu sei que o real toma draga, mas pelo menos a gente consegue comprar nossas coisas, né? Rola um capitalismo, né? Decente aqui, minimamente, né? O governo, por exemplo, o governo não chega aqui na minha casa e toma a streaming para ele, por exemplo. Eu posso ficar tranquilo, né? Eu posso, sei lá, abrir um comércio e ficar tranquilo que ninguém vai chegar e tomar para si, né? Seja lá o que for, né? O comércio. Não sei que fosse um comércio, uma boca de fumo. Aí sim, você vai ter sua boca de fumo fechada, né? Com razão. Bem, aqui é... Não sei, velho, como que é a teoria dessa bagaça aqui. Talvez bispo g4 e depois cavalo c6 deve ser um pouco melhor. Não sei se bispo f5 é a melhor casa. Talvez bispo g4 direto. E aqui eu acho que tem que tentar um contra-ataque rápido no centro com f6. Mas é... Essa pirc aí está meio amassada, viu? Esse centro aqui está muito forte, assim. Tem que ter alguma solução para isso. Eu confesso que eu não sei qual é a solução, porque eu não jogo pirc, né? Aliás, se você ver o meu vídeo, quando eu falo das aberturas, né? Eu não indico pirc para iniciante, não. Não, não indico. Eu acho a pirc é uma abertura que você vai sofrer muito gratuitamente. Não recomendaria para quem está começando. Ah, mas eu já sou mais experiente. Aí tudo bem. Pirc eu acho que a chance de você ficar amassado sumariamente... Não, e o problema da pirc é que o iniciante, às vezes, ele vai ser amassado e não vai nem entender por que foi amassado. Aqui, por exemplo, por que está amassado? Olha esses peões. Entende? Vantagem de espaço. O bispo numa diagonal fechada. G7. Nesse momento eu tenho um par de bispo. Eu... Experiente é 1500 de rei de para cima? Em qual jogo você está falando? Não é no xadrez, né? 1500 é iniciante para mim. Boa tarde, Talent. Eu acho que a pessoa começa a poder ser minimamente chamada de um ex-iniciante quando ela chega lá nos 2000 de rei de feed. Aqui no chess.com eu acho que seria uns 200, 200, 200, assim, numa partida Blades. 1500 é iniciante, brother. E aí, pessoal? Vou falar aqui rapidão. Deu uma parceria aqui que agora eu tenho com o Chess Basin. Que é um principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no Chess Basin, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né? Vai apoiar meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, eu sempre tenho usado o Chess Basin 16, né? Aqui atrás você tem a caixinha do Chess Basin 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do Chess Basin 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Comodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem para acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. E também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então, quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do Chess Basin. Beleza? No mais, é isso aí.